Fala galera, beleza? Bora testar aplicativos na firmware 18.0.0 Então se você atualizou o desbloqueio aí ou pretende atualizar e está com receio Se nessa última versão que está aparecendo aqui está rodando Eu vou testar alguns aplicativos e aí você me diz aí se algum aplicativo que você usa, tá? Que você já utiliza, aí eu testo e faço outro vídeo mostrando se está funcionando ou não Nessa última versão por hora Lembrando que os pacotes sempre vão recebendo correções Eu estou com a última versão até a data deste vídeo aqui Atualizada, então vamos começar aí por alguns aplicativos Para a gente ver se está ou não funcionando E eu vou começar pelo aplicativo de temas, tá bom? Para modificar a interface aqui Já deu uma adiantada, tem vídeo específico aqui no canal sobre instalação de tema É só clicar nesse card aqui em cima Vou deixar o vídeo também na descrição aqui para você acessar Então ó, o tema foi instalado corretamente Vocês acabaram de ver que eu estou na versão 18.0 Então eu instalei algumas coisas aqui, até aqui Mantive tema por aqui também Por as configurações, nossa, está bem atrás da minha câmera agora Aqui ó, as configurações, está com o tema tudo instalado bonitinho Gostei desse tema até, por sinal E funcionou, não travou Deixa eu só abrir aqui a versão de novo para vocês verem que realmente eu estou na última versão Então está aí ó, 18.0.0, AMS 1.70 No caso gente, eu vou acessar o álbum aqui Deixa eu só ver onde que ficou o álbum agora Ah, deixa eu ver Aqui ó, álbum Bem atrás da minha câmera Vou acessar e vou mostrar para vocês qual a versão que eu estou utilizando no momento, tá bom? Porque eu sei que vai sair outras atualizações e tudo mais Então só para vocês entenderem, eu estou usando esse pacote aqui ó GNX 18.0.0-00 Se está funcionando aqui no CNX também vai estar funcionando Beleza? Não tem B.O. nenhum Está funcionando o tema sim Ótimo, uma dúvida a menos Se tema está funcionando na 18 Está aprovado Agora vamos testar o Mission Controller Para quem não sabe o que é o Mission Controller É para você utilizar outros controles ali Existe uma lista de compatibilidade Mas para a gente conectar via Bluetooth controles de outros aparelhos Outros consoles, outras marcas Que não sejam exatamente Pro Switch Para poder utilizar no Nintendo Switch Vou dar uma adiantada aqui novamente Que aí eu mostro para vocês se está funcionando Aí claro, se ficou alguma dúvida de algum aplicativo que você já usa hoje Sem ser na última firmware Deixa para mim nos comentários Que aí eu faço uma catada aí das dúvidas E aí eu mostro se está funcionando ou não por hora na última firmware lançada Bom, vamos testar aqui Já tive o módulo do Mission Controller lá no Tesla Lembrando que eu estou testando dentro do CNX e do GNX Pode ser que algum outro pacote aí que você atualizar Não sei se vai estar com tudo atualizado os módulos Estou garantindo o CNX e o GNX Lembrando que os módulos precisam ser ativados antes Lá no Gate to Box, beleza? Gate to Box, Background Service Então para a gente ativar aqui o controle Vamos fazer o seguinte O módulo está ativado Isso aqui eu vou fazer ao vivo com vocês Que é mais rápido do que o tema Mudar a ordem dos controles Vou começar aqui pelo controle do Play 5 do AllSense Então como está ativado seria só aparear Vou segurar os botões aqui para apareamento Piscando Não sei se dá para vocês verem E olha aí, o controle funcionou Está aceso aqui Deixa eu tentar mostrar para vocês Dá para ver, né? Então está aí Vou apertar aqui para voltar Certo? Ó Belezinha Funcionando também Significa que está funcionando Eu vou até testar com outros controles Para vocês terem uma noção Mas isso quer dizer o que? Que o módulo está funcionando de boa também Vou pegar o controle aqui O Pro Controller Nossa, isso aqui eu não vou mostrar para vocês O Pro Controller do Wii U original Eu já testei com o paralelo também em outro vídeo Funcionou Pode ser que alguns controles piratas não funcionem Então vamos parear ele aqui Como é que liga isso aqui mesmo? Para parear? É aqui atrás, né? Piscando Ó, tivemos o primeiro erro aqui Quando fui parear o Wii U Pro Controller Tá? Tá aqui Ele já deu o erro Aqui ó Já cresceu Então não está 100% o Bistro Controller O do Play 4 O do Play 5 foi O Pro Controller não foi Pelo menos no GNX Vamos ver O que será que aconteceu aqui? Está vendo como é bom testar os aplicativos antes Para a gente testar? Eu estou aqui colocando a prova Vou subir de novo Vou tentar mais uma vez Bom, de volta aqui Vamos testar novamente De novo Ligar E tentar parear o controle do Wii U Vamos ver se vai crescer de novo Ou se foi só um azar aí Que aconteceu Se apagar o videogame de novo Ó, agora apareceu Eu acho que foi só um azar Que aconteceu ali Pode ser que eles não estejam 100% Mas Funcionou Aqui ó Vou deixar aqui para eu ver Certo? Bom, vemos aí É bom a gente testar isso daí Vídeo de teste Para mostrar Vocês viram que aconteceu um erro ali Eu simplesmente subi e desbloqueei de novo E aí beleza Agora sincronizou Vamos testar Sincronizar outro controle De novo aqui Do Play Para ver se o problema é Na ordem de sincronizar em sequência De novo Vamos vir aqui De novo do Play Né? Aqui E foi Não cresceu Acho que só foi um azar específico Que a gente teve E agora por último Vou testar o controle de Play 3 Aqui ó Tem que ser original Tá bom? Paralelo Se não me engano Não vai Não funciona Vou ativar aqui Colocar Ele para aparear O controle de Play 3 É diferente Você precisa plugar o cabo dele Na dock Ou direto no switch Abre aqui a questão do controle E segura o botão de PS Vai começar a piscar Você tira o cabinho aqui ó Aperta PS E automaticamente ele sincroniza Bem diferente Mas também ó Tá aí ó Funcionando Também aqui ó Beleza? Então Aparentemente Tá funcionando Foi um caso isolado ali Aconteceu Pode ser que ele não esteja 100% E possa acontecer alguma falinha Por hora Vou fazer esses dois testes Se tem algum aplicativo Que você tá utilizando agora Me diz nos comentários Que eu faço um teste Nessa última versão também Beleza? Então é isso Deixa o seu like aqui embaixo Seja inscrição E ativa o sino de notificações E se quiser apoiar o canal Considere fazer um Pix Acessando o segundo link Do comentário fixado Ou até mesmo Se tornar um membro do canal Apoiando a gente aqui Clicando no primeiro link Do comentário fixado Então é isso Valeu Falou E até mais Fui!